Porque a cruz, destrói coisas que ninguém pode destruir Meu colega pastor, como eu, está com problema na igreja Comece a pregar a cruz O pecado vai ir embora A prostituição vai desaparecer É isto mesmo Pregue a cruz Pregue renúncia A vanglória vai sumir Tudo vai desaparecer Porque a cruz destrói coisas que somente ela pode destruir Eu não posso A minha argumentação não destrói Mas ao chegar perto da cruz Tudo que é demônio, capeta do inferno Obra satânica Obra de moralidade, macumbaria, feitiçaria Divisão, dissensão, orgulho, rebelião A cruz vence, a cruz vence, a cruz vence A cruz vence, a cruz vence Nós precisamos pregar a cruz Fácil, capeta do inferno